Você prefere ser feliz ou ter razão? O vídeo de hoje surgiu de uma sugestão do Bruno Esfredo, que é um cara que é membro do nosso clube do canal. Vou ler a sugestão aqui que ele deu, ó. Eu acredito que seria uma boa vocês falarem um pouco sobre qual é o limite entre o cara agir de acordo com aquilo que ele acredita ser o correto para o seu bem e quando ele ultrapassa esse limite. E aí, a gente vai começar a fazer isso daqui, né, velho? Porque a gente não tá batendo vídeo de final de semana, a gente tá querendo trazer mais vídeos diferentes pra vocês. Então, como o Domingão era um vídeo que não tinha nada... O Domingão ia ser um dia de boa, a gente, graças ao clube do canal, a gente resolveu responder as perguntas da galera que faz assinatura, que contribui, que ajuda o manual e tem esse produto, esse conteúdo a mais pra vocês. É, se você quiser também fazer parte do nosso clube do canal, continuar incentivando o manual a continuar existindo, ter essa linha mais direta de sugestão de conteúdo pra gente, você pode se tornar um membro, clicando no botão aqui, ó, seja um membro, que vai estar aqui embaixo, vai ter um link também no primeiro comentário fixado. Então, ajude a gente a continuar produzindo conteúdo. E queria dizer que essa frase, você prefere estar certo, você prefere ser feliz, é uma frase que eu ouvi basicamente umas 4.890 vezes do meu glorioso amigo Vinícius Hamburgo, que era parte da Atlética da PUC junto comigo. Ah, é? Porque a infinitude de situações que a gente se enfiava. Já as vezes que ele virou pra mim e falou, brother, você prefere ser feliz ou ter razão? E eu pegava e ligava assim, é, pode crer, tem sentido. Porque tem as vezes tudo que você quer é mandar tomar no cu. E assim, não é só por uma questão de, sei lá, você tá num trampo na faculdade, pode ser o seu trabalho em si, relacionamento, sua família, seus pais, cara. Tipo, todas as situações da sua vida, você vai até aquele momento e fala assim, eu tenho razão, mas e aí? O que eu vou fazer com isso, cara? Deixa eu empurrar a minha vazão goela abaixo da pessoa. Porque tem um problema que eu acho que a gente precisa entender que as vezes, o outro lado não está receptivo a entender o que está acontecendo. Cada um vive as vezes numa bolha e você não entende a dimensão dos problemas que você está inserido. E você tem a sua lógica, sim, que funciona de um jeito. E a outra pessoa tem uma outra lógica que funciona de um jeito totalmente diferente. E as vezes o outro lado também não está e você menos ainda. E você fala assim, deixa eu só falar aquilo que eu estou passando, que eu estou sofrendo, e eu quero empurrar aquilo para outra pessoa. E aquela pessoa também quer empurrar, só que aí não está. Aquela coisa, dois bicões querendo brigar, só. É, é que tem situações que não tem nem conversa. Aí é a questão de você prefere ter razão ou sair na mão, tá ligado? Não, não, não. Você prefere ter razão ou ser demitido, você prefere ter razão ou terminar o namoro, você prefere, sabe, ter razão ou ser preso. Porque é verdade. E aí eu acho que esse é o grandíssimo problema de existir. O problema de existir não é ser quem a gente é. Ser quem a gente é é uma baba. Você acorda, você é isso daí. O problema é coexistir. Ah, sim, sim. Porque a coexistência é que causa o problema. Se você vivesse em uma ilha isolada do mundo, com o seu pacotinho de internet para assistir os seus ex-vídeos, você seria feliz. Teria uma comidinha lá. Não, o problema é que se tivesse internet, você ia brigar com alguém na internet. A internet ajudou isso. A internet ajudou a gente a brigar com o mundo. Só para receber aquele videozinho da... Da Sasha Gray. Da Sasha Gray. Não, é. É verdade. A internet só potencializou as discussões que a gente teria só no nosso micro... Você teria ido em uma mesa de bar, você teria ido na roda de faculdade. Essas brigas aí de direita e esquerda, vocês acham que a novidade do Brasil foi criado ontem é porque você é um Enzo aí que nasceu em 1999 e viu a vida através dos vídeos do Cristiano Ronaldo, compilados e jogados do Cristiano Ronaldo no YouTube. Essas brigas de política, a gente tinha mesa de bar, mesa de faculdade desde 2005. Vocês não estão ligados. Nossos pais deveriam ter essas beijas. Tinha, porra, imagina. Na redemocratização. Sim. A redemocratização é a galera do que você é no soco. Então, a gente precisa entender. É quando eu falo, ah, pô, quando você tem razão e quando você começa a ser cuzão, mas você está certo. E aí, como é que você vai fazer? Eu acho que você precisa entender aí que existe o... Existe... Tem um amigo meu que... O Ollison, do canal Ollison, ele fala um bagulho. Vocês têm portas que, uma vez fechadas, não se abrem mais. Verdade. E aí, você precisa entender o bagulho, o que você está fazendo. Porque às vezes você acha, tipo, não, tem um 100% de razão aqui. Olha como eu estou certo. Olha como eu sou pá. E você não está ligado com o problema que você está se enfiando. Porque às vezes você, tipo, beleza, você está certíssimo. Parabéns, cara. Parabéns. Você vai ser certo sozinho no seu canto. Você vai morrer... Você está, tipo, num jogo de truco. Você vai morrer com um zap na mão. É. Tipo, só que e aí? Só que o jogo vai acabar, vai embora, você não vai ganhar dinheiro, vai ganhar porra nenhuma. É tipo, é que nem isso que o seu relacionamento... Sim, cara, é relacionamento. Se relacionamento me ensinou umas coisas, além de ser paciente, de um modo exponencial, dez vezes, é que assim, é o princípio do barco. É o princípio da canoa que eu falo. Você está numa canoa, e está você e a sua mina, cada um em uma porta da canoa. Beleza. Aí você está numa discussão. Você tem razão. Você pode ter toda a razão do mundo. Só que se você pular para esse barco... Se ela pular desse barco, está desequilibrado. Você afunda. Então aí, você quer isso? Você quer que esse barco afunde com você sozinho? Quer que ela saia desse barco? Então tá. Você não quer. Então agora você vai ver como que a gente vai conversar, e como que eu vou apontar o meu problema, porque aí é o outro lado. É legal essa frase, é uma frase de efeito e tal, mas ela tem alguns problemas que podem ser embutidos. Pô, não é porque eu quero ser feliz que eu vou ter que aguentar as pessoas cagando na minha cabeça, falando tudo que eu tenho que fazer, e eu tenho que simplesmente aceitar tudo ao Deus dará. Aí não, você só é um trouxa. Você não vai ser feliz. Lembre-se que ser feliz todo tempo, você simplesmente é um idiota. Eu acho assim, eu tenho uma política da vida. Não sei se você lembra do glorioso Jurassic Park, onde o doutor Ian Malcom, protagonizado pelo maravilhoso Jeff Goldman, que pra mim protagonizaria todos os filmes ao lado de Nicolas Cage. Ele fala... Ele é um filme maluco. Ele fala uma frase que eu gosto bastante, que é a vida segue seu curso. Existem situações, não sei se você já teve uma situação, você fala assim, caralho, isso aqui é um puta problema. Não sei resolver esse problema. Não tem como resolver esse problema sem dar uma dor de cabeça gigante, sem dar uma briga, sem dar um estresse. Às vezes você simplesmente não faz nada e dá dois dias e tá tudo bem. Você para e fala, olha, a gente não tem mais um problema? O que aconteceu aqui? Porque é uma besteira, mas às vezes a gente precisa entender, a gente tem esse papo agora de física quântica, de... Tudo é quântico. Agora, os coaches, a coisa da comunicação... Energia! E você tá sempre por perto. E aí, gente, essa coisa por ativa de resolver problema. Às vezes, velho, a melhor jeito de você resolver o problema é você não fazer porra nenhuma. Cara, eu acho perfeito isso. Sabe como que é? Não, mas tem um sentido lógico disso. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo do relacionamento. Vou dar o exemplo do relacionamento. Você tá puto no momento, por uma cagada, uma coisa que a pessoa fez, é relacionamento, trabalho, isso aqui. E você tá, meu, pé da vida. Se naquele momento você quiser ter qualquer tipo de conversa com aquela outra pessoa, não vai dar nada bem. Porque você não tá preparado pra conversar. Você só quer falar ao seu lado e você não tá disposto a ouvir. A parada do não fazer nada é... Você dá um tempo. É! E as coisas, elas vão entrar no modo mais racional. Você vai conseguir respirar melhor. Conseguir achar, sei lá, oportunidades ou... Sei lá. Soluções, soluções. Soluções. Soluções mais simples. E aí quando você for realmente daqui a uma hora, dois horas, dois dias, trocar ideia com aquela pessoa, aquele problema que tinha aquele peso dois dias atrás, nem tem nenhum problema assim. Não sei se você teve o prazer ao longo da sua juventude de ser um cara que se enfiava em muitas brigas. Não. Eu também não. E... O que acontecia? Eu acredito em você. Acredito em mim? Eu acredito. Hoje em dia eu preciso falar muito racista. Existe uma coisa que acontece numa briga, não sei se você já reparou, que é um momento que você só separa as pessoas e ninguém precisa falar nada com ninguém. É tipo um jogo de futebol. Só precisa tirar cada um pro seu campo. Vai dar um minuto, vai todo mundo voltar a jogar bolas tranquilo e tal. Talvez o jogador dê até esse abraço e no final. Porque naquele segundo você vê assim, não, estamos brigando, deixa eu lá falar que está tudo bem. Você vai tomar um murrão. Tá ligado? Meu amigo fez isso. Tomou um murrão de otário. A briga falando, não sei o quê, vamos na paz, tomou um na boca. Cara, na briga, se você é o cara do deixa disso, vou te dar até uma dica, essa aqui é uma dica boa. Se é do trono do deixa disso, nunca seja o cara do deixa disso que está aqui. De foto, né? Se você é o cara que está aqui entre o meio dos dois, o soco vai em você. Vai, vai, vai. Se você vai ser o cara do deixa disso, vende seu cara do deixa disso que pega o seu amigo por assim. De costas, né? Porque se alguém for apanhar, vai ser o seu amigo. E já está mal a pena. Nunca seja o deixa disso que vai estar no meio. Nunca vire as costas, amigo. Nunca fique no meio do soco. Do, 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 do... Do cara que vai socar e do receptor. E assim, mano, estou falando sério. Numa briga, se a briga terminar, cara, dá um tempo antes de trocar ideia com o outro lado que é capaz de você chegar lá e você tomar um socão. É a mesma coisa na discussão de relacionamento, mesma coisa no trabalho, mesma coisa com seus amigos. Mas você só dá uma relaxada, dá uma relaxada, fala, deixa eu ficar quieto aqui. Dá uma relaxada, fica igual um diazinho de boa. Vai jogar um videogame? É. Vai dar uma corrida? E aí no dia seguinte a gente vai olhar pro outro e falar, porra. Você cagou no pau, né? É, pô, você também. Ah, mas estamos bem? É. Estamos bem. Vamos continuar essa merda aí? É isso daí, tá ligado? Tipo, eu tinha um amigo meu, o Pedro, que a gente sempre brigava entre a gente. E eram os meus maiores amigos. Eu ficava impressionado com isso. E saia, dava soco na cara um do outro. Lutava no jiu-jitsu no meio do shopping. E eram umas brigas assim que todo mundo ficava olhando e falava, mas vamos se matar. E aí chegou um ponto que a gente se ligou, que a gente brigava, a gente ficava, sei lá, dois, três dias puto um com o outro, por motivos X, sei lá, ele brincava comigo, eu ficava puto, batia nele, batia em mim, aí o bagulho exagerava. Passava três dias e a gente tava, meu, saindo pra ir no bar, saindo pra dar rolê, tudo mais, como se o Leonardo tivesse concinado. Só que imagina se eu quisesse chegar pro cara e tirar mais satisfação ainda. Chega um momento que não tem mais satisfação. Você ia fazer uma bola de neve, ia acumular o negócio, ia acumular, ia potencializar. No final, vocês tão brigando por tipo uma coisinha pequena, tá ligado? Eu acho, eu sou um cara católico e acho que tem uma frase que eu acho muito forte que é o certo é o certo. O certo é o certo. Só que às vezes... O certo é... Você precisa entender que o seu certo não é o certo do outro. Exatamente. Entendeu? E você diz, tipo assim, o meu certo não é o mesmo certo que o dele, isso pode gerar consequências ruins. Aí você precisa fazer a equação. Tá. Qual que é o pior que pode acontecer nessa situação? Então, vamos lá. No relacionamento, você pode terminar. Num trabalho, você pode ser demitido. Com uma pessoa desconhecida, você pode sair na mão. Com um policial, você pode ser preso. Então, você vai olhar e falar assim, tá. Os meus princípios do que é o certo valem as consequências do que vai acontecer se eu quiser ser certo nessa razão? Se sim, tudo bem. Por exemplo, você viu um cara que, mano, tava andando na rua e foi racista com outra pessoa. Pô, xingou alguma pessoa negra, tentou bater, que nem a gente tem alguns casos de pessoas agredindo homossexuais na Paulista. Mesmo jeito que acontece às vezes com moradores de rua, com indígena, tipo, a gente consegue esse tipo de coisa. Pô, você vai olhar e vai falar, tipo assim, não, peraí, aqui eu vou me interpor, entendeu? Mas, senhor irmão, isso aí não tá certo não, você vai parar isso que você tá fazendo. Porque é os seus princípios. Sim. Se você acha que seus princípios não valem isso, aí você... É uma escolha pessoal sua, é uma escolha moral. Mas você fez um pensamento e chegou à conclusão, né? É. É que nem, pô, você tá discutindo no seu trabalho, seu chefe fez algo de errado com a sua equipe, você tá puto, você vai falar. Você vê que o pensamento do seu chefe é irredutível, você precisa entender. Pô, beleza, eu vou comprar essa briga, ser demitido, eu vou ser feliz demitido, vou. É nóis. Beleza. Entendeu? Ou não, puta, não posso ser demitido, porque eu tenho mulher, tenho filho, tenho uma parte de coisa pra contar, mas vou fazer meu corre por trás porque essa é uma situação que não se sustenta mais. Então você precisa entender aí exatamente isso, tipo assim, é uma equaçãozinha muito básica, eu acho, tipo, o seu certo, vai, ele vale o ponto das consequências que você vai ter que pagar? Só de você refletir sobre isso, eu acho que a tendência é fazer menos merda, né? Você quebrar o pau com a sua namorada, ela terminar com você, tipo, você tá certo na discussão, mas você sabe que se vocês continuar discutindo aquilo, vocês vão terminar. Vale a pena esse término? Tem uma lição de um filme que eu acho muito bonitinho, que eu chorei várias vezes, toda vez que eu vejo, eu já assisti umas duas, três vezes. Não, não, é extraordinário. Foi muito, muito bonitinho. É o do menino do capacete. É, é. Que no final, lá, aí falam pra ele, falam, a lição que passa assim, entre escolher, entre você ter razão e você ser gentil, escolha ser gentil. Olha só. Eu acho que é um pensamento muito bom, é lógico que vai se aplicar a todas as situações da sua vida, mas as pessoas que você ama, tente fazer esse esforço. Você viu, no mesmo vídeo ensinamos você a como separar uma briga e como ser gentil, ainda falamos de religião. Talvez você não possa ser gentil numa briga. Às vezes você pode. Você pode bater com gentileza, você troca sopos de um jeito tão gentil. Você é gentil, mas não seja gentil de cotas. Paterei na sua cara, mas não acertaram o nariz. E esse é o Manoal do Homem Moderno, Se você gosta desse papo, de uma loucura, seja membro do nosso clube do canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, aproveita, deixa suas opiniões aqui. Clã da Berinjela, deixem suas berinjelas, porque vocês são os melhores inscritos do mundo. E um coraçãozinho para todo mundo que contribuiu com a gente no clube do canal. Vocês são fantásticos. Valeu!